Olá, bom dia para você que acompanha a NBR e a TV do governo federal. Eu estou no Ministério da Economia em Brasília, onde começou há pouco, por volta das 10h40, a entrevista coletiva, onde vão ser apresentadas as novas regras do Imposto de Renda 2019. Essas novas regras já estão publicadas no Diário Oficial da União de hoje. A expectativa para esse ano é que sejam recebidas pelo menos 30,5 milhões de declarações. No ano passado, esse número foi de 29,27 milhões. E olha, dessas 30,5 milhões de declarações, 700 mil devem ser entregues por smartphones. E não há muitas diferenças em relação ao exercício anterior. Uma das novidades é que a declaração deve trazer os CPFs de todos os dependentes declarados. E também é obrigatório ter mais informações sobre os bens declarados, como o número de PTU de imóveis e de Renavan de automóveis. Agora nós vamos ver numa reportagem quem é que deve prestar contas com o Fisco. Veja. Deve declarar quem, no ano passado, recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Recebeu rendimento isento, não tributável ou tributado na fonte superior a R$ 40.000. Teve, em qualquer mês de 2018, ganho de capital com bens ou direitos sujeitos à tributação ou fez operações na Bolsa de Valores. Teve receita bruta superior a R$ 142.798,50 em atividade rural. Teve, até 31 de dezembro, posse ou propriedade de bens ou direitos de valor superior a R$ 300.000. Passou a condição de residente no Brasil até 31 de dezembro de 2018, ou optou pela isenção de imposto na venda de imóvel e usou o recurso na compra de outra residência no prazo de 180 dias. O prazo para entregar as declarações começa dia 7 de março, que é na quinta-feira, depois do carnaval, e vai até 30 de abril. As restituições, para quem tem direito, começam a ser pagas em junho e esse calendário vai até dezembro. Lembrando que a multa, para quem perder esse prazo, e olha, a multa é bem salgadinha. Ela varia de R$ 165,00, o valor mínimo, até 20% do valor devido do imposto. Agora nós vamos direto ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Luana Karen, com informações sobre a ajuda humanitária à população da Venezuela. Luana, bom dia para você. Olá, Luciana, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TVNBR. Pois é, o governo brasileiro decidiu manter a ajuda humanitária à população da Venezuela, mesmo após o fechamento da fronteira na noite de ontem, pelo presidente Nicolás Maduro. Saiu hoje cedo, aqui da capital federal, um avião, um Boeing 767, da Força Aérea Brasileira, com quase 23 toneladas de leite em pó e 500 kits de primeiros socorros, com destino à Boa Vista. O carregamento será transportado por terra, com escolta, até Pacaraima, cidade que faz fronteira do Brasil com a Venezuela, e fica a cerca de 200 quilômetros da capital, Boa Vista. A partir da fronteira, os medicamentos e alimentos deverão ser transportados por venezuelanos. Segundo o porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, caminhões venezuelanos, conduzidos por motoristas venezuelanos, deverão entrar no Brasil, pegar esses itens de ajuda humanitária e transportar, levar aí de volta para o país vizinho. O vice-presidente da República, Milton Morão, disse que o Brasil não vai cruzar a fronteira com a Venezuela. Morão foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para representá-lo na próxima segunda-feira no Grupo de Lima, reunião do Grupo de Lima, que vai ser em Bogotá, na Colômbia. Esse grupo vai discutir, vai discutir os desdobramentos dessa crise na Venezuela. Bom, e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.